Música Oi gente, aqui é a Bibi, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal Hoje eu não estou sozinho, estou aqui com o meu amigo Doze E aí galera, beleza? Aqui é o Doze Tudo bom mano? Tudo numa boa? Ah, tudo tranquilão né, tudo na paz, tirei umas férias aí né, fui pra praia Foi pra praia? Não tô brincando, não fui nada, eu tô aqui trabalhando ainda Entendi mano, Ju Ó, olha aqui, tô aqui pra você, de presente Um balde de leite É lógico, bom Mas se achocolatado, sem nada Bibi, é porque aqui na roça, onde nós mora, nós só tomamos assim só, sem nada Mas eu não gosto de leite puro mano, é preciso de um chocolatinho, um negocinho sabe? Eu entendo, eu entendo, não, tudo bem, eu vou tentar arranjar pra ser um cacau então, eu vou explorar o mapa Obrigada Arrumar, fazer um biscoito já Nossa, é verdade Vai ficar bom mano Um biscoitinho é bom mesmo hein Demorou, vamos atrás disso Apaziada, mais um episódio da nossa série Minecraft Sobrevivência No último episódio foi muito louco mano A gente conseguiu resgatar o Eric Voltamos pra nossa casa E agora tá tudo numa boa, tudo em paz né 12 É, tá tudo mais tranquilo né Porque a gente tinha muito medo do Eric ter sumido pra sempre Nossa, e se a gente perdesse nosso vizinho cara Quem que a gente ia pedir açúcar É verdade, pra que não faltava açúcar Entendeu cara, ainda bem que a gente salvou ele mano A gente acabou salvando a gente junto E mano, tipo assim, a gente fez uma plantação gigante agora né E a gente vai ter bastante pão pra dar pra ele né Gente, vocês não estão entendendo a plantação que a gente criou Tipo assim, aqui do lado da nossa casa nós temos a pirâmide Que tem ali porco, galinha, ovelha, vaca, tudo bonitinho ali Mas a gente precisa dar uma aumentada no nosso mapa Nosso mapa precisa ser assim, grandioso, entendeu Com muitas construções Que que a gente falou primeiro de tudo Vamos fazer uma plantação, que é o mínimo né 12 Sim, lógico Porque como que a gente vai procriar os nossos animais Sem nenhum tipo de alimentação Então a gente precisa de trigo Precisa de cenoura Precisa de batata Sim, pra procriar o porco Precisa de cenoura Pra procriar a galinha Semente A vaca Trigo Então a gente precisa de alguns recursos sim Até pra gente se alimentar também né mano É verdade, pra gente fazer pão Pra dar pro Eric Porque o Eric é o animal mais com fome desse jogo Ele come 10 pão por dia Chamou o vizinho de animal Chamou de porco mano Ó, isso eu também não Você tem que pôr como come pão mano Porque é fitness Come cenoura É né, ele é vegetariano Tudo bem Então tá bom né Vamos mostrar então como ficou a nossa plantação 12 Bom, aí a gente fez uma escadona aqui ó Que ela vem Inclusive a escadona também vem pra cá Se você quiser vir pra essa parte da casa A nossa casa tá ficando cada vez mais completa Nossos gatos aqui Vicente Bernardo Todo mundo feliz Inclusive eles vão ter Nemitag né Não era isso Nemitag Eles tem que ter Nemitag Ah sim, Nemitag Pra gente colocar o nomezinho dele A gente coloca assim Mas ele já tem amigos Que é a Severina Severetti Porém a gente vai ter cavalos também mano Em breve E cachorrinhos Exatamente Eu tinha esquecido disso A gente tem que pegar cachorro Não tinha por aqui Eu acho que era aqui perto mesmo Por aqui mano A gente tem que ir atrás dos nossos doguinhos Tem que ter Olha só rapaziada A escadaria meio ponte Meia escada que a gente tem aqui agora Do lado da nossa casa Gigantesca É, essa escada aqui tá meio perigosa Eu acho que tem que ter um pilar aqui debaixo Porque vai que cai aqui né Mano, eu acho que precisa de uma cerca também Porque caiu daqui quebra a perna né É, eu acho que também vai Eu acho que não é muito bom cair daí não Tem que tomar cuidado na hora de subir Tem que subir devagarinho No shift Tem, no shift Tem que andar no shift Família Tem que segurar no coimão pra descer escada Vamos ver Aqui é a entrada da nossa pirâmide rapaziada E olha que coisa mais linda Que tá a nossa plantação Tem cenoura Tem trigo Tem batata também mano Tem batata Tem, tem batata aqui ó Ó, é uma de escada É tipo aqui é batata Aqui é cenoura E aqui é de trigo E aqui desse lado a gente vai fazer o que? Então Eu queria plantar beterraba Só que a gente não tem beterraba ainda A gente tem que ir atrás de beterraba Pra plantar Vamos ter que ir atrás de beterrabas Pra ter beterraba na nossa plantação Mas o que que dá pra fazer no Minecraft com beterraba? Eu acho que é só pra deixar bonito mesmo a plantação Tô brincando Deve ter alguma função Mas a galera vai ter que deixar aí nos comentários pra gente Deixem, deixem nos comentários O que que a gente pode fazer com beterraba? Será que tem sopa de beterraba? Acho que tem sopa né? Nossa, pode ter uma sopa de beterraba com cenoura Ou uma torta de beterraba, não sei Deve ter demais Vamos ter que ir atrás de descobrir isso Esses barulhos é por causa Vamos pegar aqui pra recriar lá em cima Vamos, vamos, vamos Ah é, pode Não tem nenhum animal que é com batata né mano? Não, não, não Acho que não Mano, batata é bom pra comer se eu não me engano Até cenoura eu acho que é bom pra comer também Mas eu acho que a batata O duro da batata é que eu acho que é igual Igual o que mesmo? Tem algum alimento que é tipo assim Que você come Daqui a pouco você já tá com fome de novo Acho que cookie se eu não me engano Eu acho que todos os alimentos são assim É que tem que cozinhar a batata A cenoura, você tem que colocar ela com pepita de ouro Pra ela ficar dourada Aí tipo, ela fica muito boa, sabe? É sério? Hã? Você nunca viu? Mas dá força a cenoura dourada? Ou só dá menos, tipo, só... Eu acho que ela fica mais É, ela fica por mais tempo Eu quero fazer esse teste, mano Vamos fazer então, é Vamos, depois que a gente subir ali pra recriar os animais A gente faz o teste da cenoura dourada Tá, tudo bem Ó, eu peguei tudo pra criar aqui o nosso... Bom, peraí Ó, tem muito ovo nas galinhas, é A semente pra você recriar as galinhas Olha aqui, mano Tem muita... Tem muito ovo Eu quero... Sabe o que é duro? Eu tô com o inventário lotado, mano Deixa eu fazer o seguinte Deixa eu pegar... Me dá aí a semente Pra recriar Procriar Boa Você vai ser casal dessa galinha Você vai ser casal dessa galinha Você vai ser casal dessa galinha aqui Você dessa galinha E eu já perdi as contas De quem é casal de quem Ah, Bianca, tá de brincadeira, né? Agora deve ter... Nossa, deve ter... Nossa, deve ter virado trisal de galinha Nossa Tá, peraí Ô, Doze, deixa eu colocar uma... Olha o porquês aqui, ó Onde que eles estão Eles tão me seguindo Ai, que bonitinho Porque como é que eles saíram do cercado? É porque eles são tão pequenos Que eles acabam saindo desse cercado Ah, eles passam por aqui, Zé É, então Não, mas olha o tamanho da cabeça Como é que passa? Nossa, é gigante a cabeçona deles Olha aí Sim Caraca, Bianca, tá ficando a noite, hein? Tá ficando de noite É hora da gente dormir Daqui a pouco a gente vai lá dormir, mano Só deixa eu fazer o seguinte Eu queria pegar esses... Vou fazer o seguinte Vou colocar aqui, ó Eu queria muito pegar esses ovos aqui E agora pra você voltar? Como é que você vai fazer? Eu vou sair, eu vou sair, ó Tum Sai, Zé Caraca, nenhuma galinha saiu? Nenhuma Isso aqui é experiência na fazenda Fui muitos anos fazendeira na minha vida Até parece Ó, começou a chover Vamos pra casa Vamos pra casa Tá começando a ficar perigoso, mano Deixa eu tacar ovo aqui no galinheiro Pra ver se nasce alguma galinha Pera aí Ah, fala sério Só se você tiver muita sorte Eu acho que nasceu uma ali sim, mano Não sei, na verdade Não vi Vamos pro seguinte, então Vamos dormir Pra ver se passa chuva A gente acorda de manhã Já fica tranquilo E a gente já faz o teste da cenoura dourada Que eu tô muito curioso agora Pra ver essa cenoura dourada, mano Ah, tá, tá bom Pode ser E aí, seguinte, também Eu peguei um pouco de trigo aqui Você pode ver que eu não alimentei Nem as ovelhas Nem as vacas, né Ah, o que você quer fazer? Eu vou alimentar o Eric Ai, meu Deus Você vai levar trigo lá pro Eric? Vou fazer um pão pra ele E levar lá pra ele, né Porque, pô, faz mó tempo Que a gente não leva um pãozão pra ele Ó, aqui, ó Tá fofoa, tadinho Ó Boa, mano, boa Vamos, então, lá pro nosso quarto Vamos capotar Que amanhã será um longo dia Tá bom Não ronca não, viu? Fazendo favor Porque barulhou de ronco Ah, eu sabia que ela ia roncar, véi Nossa Bom dia, 12 Lindo dia Bom dia, bom dia, bom dia Ó Desce aí Desce aí Calma aí Ah, vai ser aqui embaixo o teste da cenoura? É, porque Ah, eu tinha colocado aqui as Eu tenho 21 pepitas Você tem aí? Dá pra mim, dá pra mim, dá pra mim Deixa eu aproveitar aí já Deixar tudo no baú Porque, mano, meu inventário tá lotadaço, véi Boa, boa Faz isso Ó, eu coloquei pra cozinhar alguns ouros também Que eu tinha colocado Mas esqueci de colocar carvão, véi Vou colocar também, mano Agora... Você tem aí? Tenho mais alguns aqui, ó Eu coloquei que eu vou colocar mais carvão Não, eu coloquei já Vamos testar, rapaziada Ah, eu queria, sabe o que eu queria, mano? Testar primeiro, tipo A cenoura normal Pra ver quanto que dá de fome E depois a... Oh, a cenoura dourada, família Tá Mas não pra mim, que eu tô com muita vontade Por favor, por favor Nossa Vão ser duas Logo de cara, duas cenouras douradas Pronto Fiz uma cenoura dourada aqui pra você também, ó Pega uma normal E uma dourada Agora Vamos sair correndo pelo mundo Pra nossa fome, tipo Pra dar fome, tá ligado? E a gente conseguir fazer os dois testes Mas eu acho melhor Você fazer o teste da cenoura E eu faço o teste da cenoura dourada Tá bom, tá bom Pode ser Tá bom Vamos sair andando Pulando por aí Até a gente pegar, tipo, sei lá Um... Um... Bastante fome, tá ligado? O jeito de pegar a fome também É sair na mão Vamos sair na mão aqui Cinco minutinhos É sério? Sem ter amizade Mas aí a gente vai morrer, né? É, tem isso Mas aí vai... É sério que bater no Minecraft Gasta fome? Sim, porque é... Tipo, se não tiver... Com toda a fome completa Você não recupera a vida Então, tipo... Hum, faz sentido, mano Tô batendo no ar aqui Saindo pulando Correndo por aí, mano Já tô comendo os dois de... 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 Comida Eu também Tô igualzinho, então, hein? Dois e meio Dois e meio Vou esperar ficar até mais ou menos a metade Pra fazer o teste das... Vocês já comeram cenoura dourada no Minecraft? Eu nunca experimentei, mano Mano, é mó gostoso Tem mó gosto de caramelo, sabe? Eu adoro cenoura dourada Gosto de caramelo? É, mó bom, véi Nunca experimentei, não, mano Nunca comi caramelo no Minecraft, não Essa é nova pra mim Não, eu tô falando da vida real Tem mó gostoso Ah, caramelo na vida real é gostoso, pô É, então... O gosto da cenoura dourada é igualzinho Minha mãe gosta de bala de caramelo, tá ligado? Você bota na boca Fica 20 minutos Machigando Porque gruda tudo nos dentes Três horas, assim, com a bala Ó, já tô quase com a metade Então, eu também Eu tô com quatro barrinhas Tá, fechou Doze Come uma cenoura e fala pra gente quanto que recupera da sua fome Nossa, recuperou um e meio Um e meio só? Nossa, mas será que a cenoura dourada é muito boa, assim? Tipo... Ou vai ser, sei lá, dois e meio? Não, eu acho que a cenoura dourada Ela é mais duradoura Por exemplo, se eu como um pão agora Daqui a pouco, vai me dar fome de novo Eu vou ter que comer a cenoura dourada Eu acho que o tempo de duração da fome é muito maior, sabe? É como se fosse comer frango Tá, olha só Tá faltando só... Tipo assim, eu tô com todos... Tô com fome pra caramba Eu só tenho três pernices cheios Vou comer, então, a cenoura dourada Pra gente fazer o teste, tá bom? Vai, vamos lá, vamos lá Três, dois, um... E... Subiram três Foi... Três? O dobro, o dobro Caraca, velho, muito bom Eu não sabia disso, rapaziada Comentem se vocês sabiam disso no Minecraft Que eu não fazia a menor ideia Ó, e é verdade Faltava três pra mim E eu completei inteiro a minha fome E o melhor é que, assim Vai durar muito mais tempo do que o normal Isso que é a melhor parte, eu acho Demorou Agora que a gente tá com a barriga cheia Tá na hora de levar pão pro Eric, né, mano? Tadinho Vamos lá, vamos lá levar um pãozinho pro Eric Porque, pô... Vai ter que ele não comeu nada hoje, né? Inclusive tem que fazer um caminhozinho pra casa dele, né? Sim, né? Não, é... Ó, vamos fazer o seguinte, Bianca Na verdade, eu tô pensando aqui agora A gente tem muito que reformar a casa do Eric E fazer uma casa nova E um caminho... Ele merece uma casa nova, né, mano? É verdade Ele merece demais Tadinho, ele só tem uma casa na árvore, mano Ele só... Quem mora numa casa na árvore Tipo, chega uma hora que você expande as coisas, né? Exato Nossa, é muito pouquinho Essa casinha na árvore aqui, ó Olha aqui, tem até terra na casa dele Eu acho que o João de Barro Caraca Pra morar na casa dele João de Barro Não Eu vou subir, vou subir Vamos lá com ele Vamos lá com ele Eric Bianca, cuidado Tem um Creeper aqui embaixo Nossa Pera aí Caraca Tem um... Como que tem um Creeper aí, Zé? Eu não sei Creeper aprestado Ele deve estar escondido debaixo da árvore Vem aqui pra cima, louco Ai, explodiu Caraca O que é isso? O que? Explodiu o Creeper Eita Não, mas tem bloco de quarto aqui embaixo Pera aí, tô com medo de cair agora Ai Caraca, véi Que lugar que é esse aqui Isso aqui abriu por causa do Creeper? Abriu, foi a explosão do Creeper que abriu isso aqui Gente, um portal embaixo da casa do Eric Que que tá rolando? E ele não tá em casa É um portal útil? Ele não tá aqui? Olha, esse Eric ele paga, viu? Ele esconde muitos segredos, esse garoto E ele já subiu de novo, hein? Ele não conta nada Ele some Chega, chega de mistério Não conta nada pra gente Rapaziada, eu vou fazer o seguinte, mano Eu vou finalizar esse episódio por aqui E no próximo episódio a gente vai entrar nesse portal Não sei o que que é isso É só um lugarzinho que ele usa pra tomar banho Não sei o que que é isso Mas tá esquisito demais No próximo episódio a gente explora esse lugar Hã? Isso é muito um portal Mas a gente vai entrar aí no próximo episódio? Vamos, vamos ver o que que tem aí dentro, pô Demorou? Deixa muito like Se inscreve no canal Se não for inscrito O canal do outro tá na descrição Me segue em todas as redes sociais Porque toda segunda, quarta e sexta Às 18 horas tem vídeo novo pra vocês Demorou? Um beijo Até o próximo vídeo Tchau